Deputado Sona Bença, deputado Anderson, todos presentes, como está em nome da Irma, da Malu, das duas filhas, da nossa saudosa Lúcia Tereza, que Deus a tenha. Com certeza o estado de Rondônia perdeu uma grande representante, as mulheres, que eram muito bem representadas nessa casa, pela nossa ilustre e querida deputada Lúcia Tereza. Cumprimentar todas as valorosas guerreiras e as virtuosas mulheres neste momento, a imprensa, a casa, e dizer para vocês que nesse dia que se comemora o Dia Internacional das Mulheres, que vocês sintam-se homenageadas, que Deus ilumine o coração de vocês, que vocês, tudo de bom possa acontecer na vida de vocês. Gostaria de deixar essa mensagem com cada um de vocês. E as mulheres lá do meu gabinete, a Geisa que está ali, a Meire, em nome delas todas, que nos assessoram tão bem lá no gabinete, todas as mulheres dessa casa que são dedicadas, as mulheres às vezes são sempre mais dedicadas ao trabalho, que Deus continue iluminando a vida de vocês, a nossa querida Mara, da Cinderer, que Deus continue iluminando, que vocês continuam sempre sendo essas líderes e consigam abençoar a vida das demais mulheres. Um grande abraço e que Deus realmente ilumine a vida de vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.